Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Coeiro, mijão, naninha, conjunto de pagão... Se você não é mãe, provavelmente nunca ouviu falar de nenhum desses itens que compõem o universo dos bebês. E nada melhor do que recorrer a uma mãe mais experiente do que eu, para ajudar a decifrar esses termos desconhecidos para as mães de primeira viagem. A Lussandra é uma mãe 4.0, ela teve o filho com 38 anos, hoje ele tem 6 anos, então você já passou por bastante coisa, né Lu? Foi várias fases. Vamos ver então o que tem de interessante para a gente montar um enxoval? O que acontece? As crianças elas crescem muito rápido, o ganho de peso de um mês para o outro é 900 gramas, é 1 quilo, então assim, perde muito rápido. Então é aquela coisa de você saber, comprar do 0 a 3, o RN, o de 3 a 6, o 6 a 9... Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada para poder vestir bem seu filho e não economizar roupa. Esse negócio de ficar guardando roupa, se a hora que você guarda, você vai vestir seu filho e já não serve mais. Essa dica é muito legal, porque eu tenho essa mania. Ah, essa aqui que é mais bonitinha, vou guardar para uma casinha especial. Não dá, né? Não, porque todo dia é um dia especial para você fotografar, tirar uma fotinha do celular, guardar uma recordação, colocar o bebê bem bonitinho para o dia a dia mesmo. Você precisa ter uma saída de maternidade, né? Então é interessante, às vezes, esses kitzinhos que vêm já a luvinha, o gorrinho, a roupa, né? Como o bebê, ele nasce e ele está num ambiente quentinho, então a roupa de RN normalmente é manguinha comprida e calça comprida. Essa, aliás, é uma dúvida frequente das mães, já que muita gente fala que os recém-nascidos precisam ficar encapotados para não passar frio. Isso é um mito, né? De que os bebês sentem muito mais frio do que os adultos. Então o que a gente pode fazer? Coloca a mão no seu bebê, avalia se ele está suado, se ele está tremendo, se ele está gelado e assim você consegue regular a quantidade de roupa necessária. Lembrar que a febre no bebê é uma temperatura acima de 37,8 e ela pode acontecer por excesso de roupa. Mas vamos voltar à loja de artigos para enxoval, onde dá quase para enlouquecer de vontade de levar tudo. Depois a gente tem, você falou do bode, ó, para as mamães que não sabem, o bode é um macacãozinho inteiro, né? Isso aqui é o que usa muito, né? Manga curta, maga comprida, sem manguinha. Ele é uma peça única, então assim, você não precisa ter mais do que isso. E aí vem a calça. Que é o mijãozinho. Que é o mijãozinho, ó. Ou o culote. Ou o culote. E fora isso, tem o pagãozinho, que é a blusinha que vai por cima do bode. Além das roupinhas, o enxoval precisa ter também uma série de acessórios como o coeiro. Esse pano aflanelado que serve tanto para envolver a criança, quanto para forrar móveis para trocar os pequenos. Pelo menos, dois jogos de lençol, toalhas feitas de fralda que secam super rápido, e protetores para a cabeça em diferentes tamanhos para acompanhar o crescimento dos bebês. Fora isso, tem uma série de paninhos de boca, de fraldinhas, tem um monte de coisinhas, assim, né? E o bebê baba muito. Precisa. Precisa, precisa. Precisa dos paninhos, dos fraldinhas. E tem uns muito maravilhosos, né? Olha aqui, de ursinha. Se tem uma coisa que mãe gosta, é de dar dicas uma para a outra. E uma das que eu ouvi recentemente foi, pode se preparar para aposentar as suas bolsas. Porque depois que a bebê nascer, você vai passar a usar umas bolsas bem diferentes. A Carla é mãe de duas meninas e conta que decidiu criar uma empresa especializada em bolsas e malas de maternidade, justamente por não se adaptar aos modelos que encontrava no mercado. A própria experiência me fez desenvolver alguns modelos, né? E mais por também questão de durabilidade, pensando no que era mais durável, porque eu sofri um pouquinho também tendo que trocar várias vezes de bolsa. Assim, ela passou a desenvolver opções lindas, que são totalmente personalizáveis, e permitem que as mamães escolham tecidos, cores, acabamentos e até detalhes como o bordado. Quando eu conheci aqui, eu vim pensando assim, ah, no que será que eu vou usar, o que vai ser necessário, e eu comentei com a Carla que eu queria uma bolsa pequena, uma mochilinha talvez. O que você me falou? Que eu ia comprar errado, né? Ela ia comprar errado. É justamente, porque a gente, por etapas, a gente tem as bolsas adequadas. No primeiro dos meses, a gente indica essa bolsa, é uma bolsa espaçosa, né? Você precisa levar algumas trocas, porque acontecem muitos imprevistos, quando tem um pequeno, né? Então, a gente costuma levar umas três troquinhas de roupa, a gente costuma levar, a fralda tem que levar também várias, as fraldas de boca, depende da época que nasce no frio, tem os coelhinhos, aquelas coisas que a gente leva, mantinha. Aqui também tem espaço, então normalmente a mãe coloca os itens dela aqui, ó, celular, a carteira. Então, porque já aposentou, né? Como eu falei, já aposentou a outra bolsa, então... Então, vai ter que ser essa mesmo. Aí depois, quando a criança vai crescendo, aí realmente a gente pode pegar a mochilinha que eu tinha gostado, alguma coisa, uma frasqueira que nem essa aqui, um pouquinho menor. Aí eu vou ao médico, eu coloco aqui o que tiver bebendo, né? Provavelmente um leitinho que já tá tomando. Uma frutinha. Uma fruta, alguma coisa de comer. Esse é térmico. Pode sair tranquilo, ele mantém a temperatura, tanto do gelado quanto do quente. Ou do estilo mochila, né? Elas duas servem pra esse tipo de passeio, só que essa você coloca nas costas. E se a criança já estivesse mexendo, indo pro chão, querendo engatinhar, pra mãe ficar mais prático, tipo mochila mesmo. E tem ainda as malas, que são super bem-vindas na hora de ganhar o bebê. Lá você consegue colocar toda a lista da maternidade, kit de higiene do bebê, os bórios, a sair da maternidade, as montinhas, as fraldas. E também dá pra colocar os kits da mãe, né? As camisolas que são necessárias, de higiene pessoal. É uma mala bem completa. E aí, posteriormente, você consegue usar ela pra passeios mais longos, passar o final de semana na casa da avó, uma viagem tranquila. Então, também serve pra isso pra depois. Segunda que vem, nós vamos dar dicas de como segurar a ansiedade do finzinho da gravidez. Não dá pra perder. Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde